Agora, quais são os benefícios esperados, então, da transformação em autarquia especial? A primeira, o primeiro benefício, eu diria que vai proporcionar aquela tão desejada independência, essa palavra é muito importante, tão desejada independência para a autoridade. Então, é claro que, para ser bem sincero com vocês, meu compromisso é ser sempre transparente com todos aqui, é que a autoridade sempre teve uma independência política para atuar. Agora, ela já tinha também, além disso, tinha a independência, a autonomia técnica, autonomia decisória, e ela passa a contar com a sua autonomia, agora, independência administrativa e orçamentária. E essa independência é muito importante para que nós possamos irradiar nossas ações para setores da NPD e também para a sociedade com maior celeridade, maior apidez. A segunda, o segundo benefício que eu visualizo, é de, além de todos aqueles que a Bia citou na sua abertura, é permitir uma aquisição célere, bem mais rápida, de ferramentas para apoio, ferramentas computacionais, em apoio às nossas atividades FIM. Por que isso? Porque é natural. Quando um órgão, ele não tem uma quantidade significativa de servidores, como é o nosso, então, você precisa de ferramentas computacionais para apoiar aquele movimento. Então, é importante isso, apoiar as suas ações. E é isso que vai nos permitir. Vai fortalecer também, como terceiro benefício visualizado, vai fortalecer as nossas ações de normatização, na medida em que vai permitir que essas ferramentas serem utilizadas em prol de audiências públicas, de consultas públicas, na celeridade do exame das contribuições, isso é muito importante. Vai elevar a nossa capacidade de ações educativas. Vai permitir também o alinhamento, como eu disse a Bia, alinhamento às autoridades de outros países, alinhamento institucional, doutrinário, isso é muito importante. Vai também permitir a contratação de pessoas para atividades meio, porque nós não podemos contratar, por lei federal, para atividades finalísticas, mas podemos para atividades meio, atividades administrativas, isso é muito importante para nós. E também vai elevar a compreensão da amplitude da ANPD, no sentido de que a ANPD é uma autoridade nacional, como diz o seu próprio nome. A autoridade nacional não é restrita, como alguns, infelizmente, às vezes, até advogam, ela é restrita ao executivo, não, ela transcende, ela tem ações para os demais poderes, inclusive outras esferas da União.